SOFAR, a marca gigante em tecnologia, atua no mercado internacional há mais de 25 anos. Está conquistando cada vez mais o mercado fotovoltaico do Brasil. Conheça a SOFAR, a linha poderosa de inversores. A SOFAR possui a maior linha de inversores trifásicos 220 volts do mercado e grande variedade de potências, possibilitando mais flexibilidade na obra. Seus inversores são de fácil instalação, economizando muito tempo. Além de serem compactos com um belo visual, são muito robustos quando se trata de produção. Os inversores SOFAR ganham preferência, pois tem o diferencial que agrega para o seu projeto, para o kit fotovoltaico e para a proposta ao cliente. Utilize inversores SOFAR nas instalações, economize e garanta o seu sucesso. SOFAR, seus inversores estão presentes aqui.